Adivinhe onde é que eu estou? Eu estou no porto do Recife. E eu vim aqui a passeio. E olha, tem muitos turistas. Muitos turistas. E olha só que chiqueza esse lugar. É uma verdadeira chiqueza. Olha só que chiqueza. Gente. Que chiqueza. Que chiqueza. Eu estou muito encantada com esse local. Terminal Marítimo de Passageiros de Pernambuco. Isso aqui é onde os turistas vêm de fora para o nosso país. Aqui no Brasil. As pessoas elas vêm de todo local, de toda parte do mundo. Da Suécia, da Ucrânia, da Polônia, do Japão. Liling, 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 liling. Japão. Elas vêm de todos os locais. Não, gente. Olha só isso aqui. Elas vêm de todos os locais do universo. Tem bastante turista aqui. Isso aqui são turistas. E tem muita gente turista aqui. É muito lindo. É uma impressão desse local. E olha só aqui. Dá para você fazer uma selfie e fazer uma pose. Aqui é a placa onde fica táxi, saída, administração, embarque, desembarque, alimentação, informações turísticas. Enfim, né? Um monte de coisas, né? E é muito lindo isso aqui. Eu estou encantada. E é a primeira vez que eu venho para cá em 21 anos de vida. É a minha primeira vez. Claro que o que resta é voltar no meu canal no YouTube, né? Tem uns turistas e eu andando. E ali tem onde as pessoas se sentam para esperar embarcar. Assim, você não pode... Aqui é como no aeroporto. Você não pode entrar dentro do navio. Não, você pode entrar dentro do navio nos dias que é para você visitar o navio. Mas você não pode entrar no dia de hoje. Hoje, por exemplo, eu vim aqui a passeio. E eu não posso entrar no navio porque hoje é só para quem vai para o seu país de Natal, né? Quem veio aqui a passeio e vai de navio. Se não quer ir de avião, vai a navio. E olha só que lindo, pessoal. Olha só que lindo. Tá vendo? Isso aqui é o mar. O lindo mar azul e o céu azul também que Deus criou, né? Tudo muito lindo, né? E aqui é... Aqui é apenas um barco, eu acho, né? Eu não sei o que é isso. Gente, eu estou emocionada. É a minha primeira vez que eu estou aqui. E eu estou... Tem muito turista. Eu estou louca para falar com os turistas, com os gringos. E aqui é o porto do Recife. Quem vai viajar de navio, pega o navio e vem para cá. E aqui é onde as pessoas de todas as partes do mundo vêm para cá. De qualquer continente, de qualquer local da Ásia, da América Latina, né? Fora do Brasil, né? Do país onde eu moro. Aqui tem gente de todos os locais. Todas as partes do mundo. Suíça, continente europeu, asiático, enfim, né? Tem até africano mesmo, né? Pessoas da Polônia, Estados Unidos, Suécia, Ucrânia. Tem muita gente aqui. Tem muito turista. Olha só esse aqui. Gente, eles são turistas. E eu estou louca para falar com eles. Cara, os turistas são muito lindos. Eles são bem branquinhos, bem fofos. E qualquer coisa eles ficam rosinha, né? Porque eles são bem branquinhos, né? E é muito bonitinho, né? Ok, ok, ok. Não tem problema? Obrigada. Não, quer que não? Não. É, a passeio. É, eu estou a passeio. Não, não. Porque não pode passar daqui, não. Ah, tá certo. Obrigada. Eu pensava que vocês iam aqui também. Ah, estou não. Está vendo? Não pode entrar a passeio. Aqui não, né? Eu vou desligar a câmera e já já eu volto.